Bem, quem não sabe, a gente já começa sempre o treino com um trabalhinho de aquecimento, que é um aquecimento dinâmico, um trabalhinho de mobilidade. Vamos fazer isso agora, vai dar tempo do pessoal aí, quem tá um pouquinho atrasado, chegar. E logo depois eu apresento o treino pra vocês, mas não vai ter erro, daquele jeitinho. Eu vou sempre coachando vocês, eu vou puxando, vou mostrando pra vocês padrões de movimento. Fiquem atentos sempre a uma boa execução, eu sempre bato nessa tecla. E a gente vai falando disso ao longo do treino, certo galera? Boa! Vamos pra cima, vamos começar a se mexer um pouquinho, ó. Em cima, embaixo, com o pescoço mesmo, ó. Eu vou fazer um movimento bem suave, tentando ser bem gentil com o meu corpo aí. Em cima e embaixo, galera. Cinco agora. Seis, mais quatro vezes. Sete, eu sempre vou contar dez repetições. Se você tiver um pouquinho à frente, um pouquinho atrás de mim, tá tudo bem. Mas não faz um movimento lateral agora, ó. Leva o queixo lá no ombro. Não tenta fazer um movimento muito rápido. Tenta fazer um movimento um pouquinho mais devagar, pra ir soltando o seu corpo mesmo, pessoal. A ideia é simplificar e ir trabalhando todas as articulações aí. Hoje eu tô começando lá em cima. Oito, nove, mais uma, dez. Fazer um movimento de rotação, ó. Só até a metade. Vai de um queixo até... De um ombro até o outro. Levando o queixo lá no peito. Pessoal, vamos nessa. Mais duas vezes pra cada lado. E aí faz um gesto completo de rotação. Levando a nuca lá nas costas. E o queixo lá no peito. Vai pra um lado e vai pro outro, pra não ficar torto. Um, isso. Perfeito. Deu uma soltadinha lá em cima, ó. Se espreguiça. E vai lá embaixo. Uma, duas vezes. Esforça mesmo essa cadeia posterior. Aproveita a mão um pouquinho a lombar. Dois. Não tem importância. Se você não consegue encostar a mão no chão, vai até o máximo que você consegue lá embaixo. Afasta seus pés numa distância confortável, normalmente a altura dos ombros. A linha dos ombros é uma linha legal. Um pouquinho mais afastada do que o seu quadril. Seis. Mais quatro. Sete. Mais três, galerinha. Bora. Oito. Mais duas. Nove. Mais uma. Dez. Dez. Perfeito, pessoal. Isso aí. Vamos dar uma soltadinha nos braços aqui, ó. Pode fazer um movimento pra frente. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vai pra trás. Hoje vocês vão me cansar, viu? Tô uma semaninha sem fazer esse tipo de treino. Só velejando de kitesurf. Tenho certeza que, mesmo condicionado, mesmo não tendo parado, dez também, ó. A mão vai ficar aqui. É diferente, né? Não é tão específico quanto o que a gente tava fazendo aqui. Foi minha maior pausa na quarentena aí. Quero ver, hein? Hoje é dia. Quatro. Sofrer. Cinco. Cinco. Bora. Seis. Seis. Mais quatro. Sete. Sete. Oito. Oito. Duas. Nove. Nove. Mais uma. Dez. Dez. Vamos dar uma giradinha no tronco agora, ó. Um movimento parecido, mas o quadril vem junto. Três. Quatro. Quatro. Pode girar o pé que tá lá na base, ó. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Mais três. Oito. Oito. Duas. Nove. Nove. Dez. Dez. Perfeito. Pessoal, colchonetezinho. Mete a toalhinha aí, o que vocês tiverem de opção. Apóia o joelho lá no colchonete. O pé, ó. Fica bem embaixo do joelho. Não tem muito mistério. O joelho bem embaixo do quadril. Acha uma distância que você sinta que você tá equilibrado. E o quadril abaixa e o braço sobe. E esse braço, bem cotovando, bem estendido mesmo. Isso é importante, pessoal. Três. Pra ter sentido esse braço ficar pra cima. Se você ficar com o braço curtinho, eu falo isso porque eu conheço os meus alunos. Seis. E eu sei, às vezes, os erros que eles costumam fazer. Se você deixar o braço curtinho, você perde metade do movimento aí, tá, galera? Nove. Mais uma. Dez. Dá aquela forçadinha. Pode apoiar a mão no chão, ó. Vamos conectar outro exercício. Estendir o joelho. Minha mão tá bem alinhada com o meu pé. E aí eu desço o cotovelo no chão. Tentando jogar o meu joelho pra fora e mantendo o pé inteiro no chão. Prestem atenção nisso, ó. E subo lá em cima, fazendo a torção do tronco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais três, oito, duas, nove, mais uma, dez. Apoia o joelho, abriu lateralmente e vem pro lado. Um, dois. Soltar um pouquinho o interno da coxa. Se você for cuidadoso, descer bem, você vai ficar capaz de sentir os dois lados de forma diferentes. Pessoal, vai tentando descer até o limite mesmo. Seis, sete, mais três, oito, duas, nove, dez. Perfeito. Vem do teu lado. Lembra dos movimentos? Se você se ajustar na postura logo de cara, do jeito certo, fica tudo mais fácil. Então, meu joelho bem em cima do tornozelo, meu quadril em cima do joelho e eu desço. Quadril lá embaixo, alongando o híriopsoas, esse musculuzinho aqui da frente do quadril. E o braço sobe. Dois. Muito importante alongar esse músculo, pessoal. A gente fica sentado muito tempo. É um músculo ficar muito encurtado durante horas do nosso dia. A maioria das pessoas aí trabalha sentada. Vários esportes que tem demandas aí, que acabam usando essa mesma posição, por exemplo, o ciclismo, que muita gente hoje em dia tem pedalado. Nove mais uma. Dez. Também força muito esse músculo, então é importante soltá-lo bastante. Apoia a mão no chão, põe o pé lá atrás e cotovando no chão e abre. Muita gente aí tem dor nas costas, porque esse músculo é muito encurtado. Pessoal, tem toda a relação. Quatro, bora. Cinco. Seis mais quatro. Vocês sabem o quanto eu sou fã desse trabalhinho aqui para começar o treino. Oito mais duas. Nove. Dez. E além disso, eu recomendo isso para qualquer esporte que vocês forem fazer. Não tem por que isso aqui ser ruim, tá, pessoal? Para qualquer esporte. Não tem como fazer mal. Se você for nadar, se você for pedalar, se você for correr, se você for praticar luta. Qualquer coisa que você for fazer, se você puder estar pronto para aquele movimento. E é um movimento, de uma forma geral. Com o corpo todo solto, bem alongado, bem ativado. Isso vai ser muito bom. Suas articulações aí bem aquecidas, bem móveis já onde elas têm que estar. Isso é muito importante. Certo, pessoal? Põe a mão no chão aqui, ó. Dei muita importância para esse trabalho. Eu sou repetitivo e bato mesmo nessa pétala, mas a gente tem uma audiência rotativa também. Tem gente que está chegando agora. Então, eu ressalto a importância desse trabalhinho de mobilidade para treino. Vale a pena, pessoal. A gente, na hora do vamos ver... Repara que eu estou trocando lentamente. Então, na quarta repetição, eu vou fazer dez. A gente, aqui, quando a gente começa a fazer o treino, a gente vai fazer alguns exercícios que vão precisar de um movimento bem feito. Se a gente puder estar solto, estiver já ativado, vai ser muito mais legal, pessoal. Oito, mais duas, nove, mais uma, dez. Perfeito. Dá aquela soltadinha nas costas lá na frente. Ó, dá uma olhadinha no movimento. Eu deito, meu tronco, minha coxa no chão, olho lá para cima com o peito aberto e vou lá para trás. Quando eu descer, contrai o glúteo para proteger sua lombar e sentir alongar o abdômen. Três. Desci, contrai o glúteo, olhei para cima, alonguei o abdômen. Quatro, volto. Bora. Desci, voltei. Cinco. Desci, contrai o meu glúteo, alonguei o meu abdômen. Seis. Aperta mesmo o glúteo, o bumbum, contrai o sphincter aqui. Vocês vão perceber a contração do glúteo e proteção da lombar, galera. Oito, mais duas. Nove, mais uma. Dez. Bom demais, galerinha. É isso. Aqueles dez minutinhos de soltura, aquela ativaçãozinha para a gente começar bem nossa semana, bem nosso treino. Galerinha, vamos para cima. O treino de hoje vai ser o seguinte, a gente vai fazer três passagens de uma sequência de exercícios, que já vai ser um belo treino. E ao fim disso, a gente vai fazer um trabalhinho mais metabólico, um desafio bem forte. E vamos para cima, daquele jeito que eu gosto. Hoje vocês vão me matar. Vai ser difícil para mim, pode ter certeza. Mas galera, quando eu falo a palavra desafio, vem coração, né? É impressionante, vocês gostam, né? Tudo um bando de psicopata que eu transformei, né? Vocês são a minha pior... Ou a minha melhor versão? Galerinha, estou gostando de ver a pilha que vocês estão para treinar. Fico muito feliz com isso. Mobilizar mais gente mesmo. Fazer com que a gente consiga aí trazer muitas pessoas para a atividade física. Não tem como isso aqui fazer mal para ninguém. Isso aqui é bom demais, pessoal. Fiquem super atentos à postura. Eu sempre falo isso em alguns exercícios. Talvez você tenha que fazer alguma adaptação. Toma cuidado. Se tiver salto e você não pode fazer o salto, não faça. Tente entender qual é o seu nível. É importante você ter a percepção e você ter o raciocínio aí de saber se esse exercício está bom ou não para você. Eu não estou tão do seu lado, apesar de estar dentro da tua casa. Eu não estou ao seu lado para eu poder fazer as devidas correções e auxiliar a vocês nisso. Então, preza pela qualidade de movimento. Tente encaixar. A respiração vai ficar ofegante mesmo. A proposta é essa. Mas é isso aí, pessoal. Vamos cada um no seu ritmo. Esse primeiro exercício, toda vez que eu começo por ele, e eu normalmente gosto de começar no primeiro exercício, eu dou uma adaptaçãozinha porque em algumas pessoas é bem complexo. É uma preencha lateral. Não é o exercício... Não é o... Não é para começar ainda, tá, pessoal? Só estou mostrando. Com a abdução do quadril. Se você não consegue, fica paradinho. Está tudo bem. Ó. Se não consegue ficar nem paradinho, pode apoiar o joelho da perna que está no chão no chão. E tenta ficar com o pé alto, movimentando. Ti, não consigo também. Deixa o pezinho no chão e está tudo bem. Certo? Tem quatro opções. Ó. Com movimento. Isométrico. Apoiado o pé no chão com movimento. Apoiado o pé no chão isométrico. Tá bom? Certo? Vamos fazer desse jeito que vai dar certo. A gente vai segurar 30 segundos nessa posição. E depois dos próximos exercícios eu vou tocando junto com vocês. Galera, chega de papo. Vamos começar nosso treininho. Tem muito treino pela frente. Vocês já sabem. Depois que a gente começa, o joguinho de sempre, a gente não para nunca mais. Vai até o fim naquela explosão. Vamos ter o golinho d'água. Toca em postura. Quero ver. E vamos para cima, galerinha. Bora. Vou começar pela pranchinha lateral. Sempre vou tocando os 3, 2, 1. Para. 3, 2, 1. Vai. Vou tentar ser o mais assertivo possível aí com vocês. Pessoal, 3, 2, 1. Valendo. Pranchinha lateral com a abduçãozinha do quadril. Vamos nessa. Foco em postura. Mesmo você estando movimentando a perna de cima aí, a perna de baixo, ela é tão importante quanto. É ela que está fazendo toda a ativação da musculatura de glúteo. Então, segura firme essa perna de baixo. Tenta manter ela bem estável. Então, 3, 2, 1. A gente vai deitar. Não vai direto para a outra prancha. Vai ser depois. Os pés vão estar lá em cima. E eu vou fazer o reto abdominal tentando levar minha mão lá no pé. 3, 2, 1. Foi. Ti, não consigo. Desce. Vai com o cotovelo com a nozinha na cabeça e vai com o cotovelo na direção da coxa. Pensa que a ideia é você subir um pouquinho mais e usa esse próprio peso do corpo para controlar a sua volta. Subir, controlo. Subir, controlo. Fazendo a força no lugar certo, galerinha. Vamos nessa. 3, 2, 1. Trocou de novo. Aí vamos para a fritinha lateral do outro lado. Vai pegar um pouquinho mais, diferente. Primeira série. O abdômen dá aquela fritada já. 3, 2, 1. Posicionei. Eleva a perna. Repara que eu não acelero muito o movimento. A ideia não é acelerar. É manter o movimento com muita estabilidade. O pessoal tem hora para tudo. Eu sempre falo isso também. Tem hora que a gente vai acelerar. Vai buscar nosso limite. Tem hora que a gente vai buscar o melhor encaixe para deixar o gesto do motor perfeito. E a gente vai ter mais benefícios fazendo isso do que querendo fazer a loucura. 3, 2. Subiu. Tem que ser rápido. Lembra? Transição. Então, a gente vai fazer o agachamento com a mãozinha na cabeça e a joelhada cruzada. Então, agacho e levo o joelho lá no cotovelo. 3, 2, 1. Vai. Tenta, pessoal. É o primeiro agachamento. Mas vai sentindo você soltar o movimento. Fazendo, se possível, o agachamento bem profundo. Quebrando bem a paralela, né? Que é aquela coisa de o quadril passar a linha do joelho. Peso mais no calcanhar do que na pontinha do pé. Se concentrem. Boa. 3, 2. Vamos para o solo. Mountain climbing com o joelhinho trocado, pessoal. Mãos no chão. 3, 2, 1. Puxa. Puxa o seu joelho no seu cotovelo oposto. Vamos nessa. Mantenha a pressão na pontinha dos dedos. Sinta o seu cotovelo bem estendido. Tenta deixar a coluna bem plena. E faz um toque leve do seu pé no solo. Ele toca e já volta. 3, 2, 1. Oblíquio alternado. Ah, vai enfrentar o abdômen, galerinha. Vamos deitar com as costas apoiadas. E a gente vai, ó. Uma perninha de cada vez. 3, 2, 1. Foi. Se ficar muito difícil levar a mão no pé, esse abdômen é difícil, galerinha. Leva o cotovelo no joelho. Certo? Nesse esqueminha que eu mostrei para vocês. Vamos nessa. 3, 2, 1. Vai subir. Se não me engano, afundo, galerinha. Ele mesmo. Vamos fazer o afundo normal. Mostrar para vocês, ó. Um dos pés na frente. E a gente vai fazer. 15 segundos de afundo normal. São 30 de estímulo, pessoal. Os outros 15, quem consegue vai fazer saltando. Certo? Ó. Vou olhar para vocês. Perdi. 3, 2. Saltei e fiz o afundo. E se prepara para fritar. 3, 2. Bom demais. Flexão de braço. Toca no ombro alternado. Quem não consegue pôr o joelho no chão? Esses dias alguém me mandou mensagem. Que eu falo. Bora. 3, 2, 1. Vai. Flexão de braço. Toca no ombro alternado. Falou. Ti. Fico brava com você. Que toda vez que você fala. Que se alguém não consegue. A mulherada que não consegue. Põe o joelho no chão. Acerto. Fui errado. Tem mulherada aí. Muito mais forte que os homens. E elas conseguem fazer. Flexãozinha de braço. Sem o joelho no chão. Com certeza. Tomei uma dura. Mas essa valeu. Bora. 3, 2, 1. Afundou do lado. Tem que afundar do outro. Lembra? Uma perna na frente. A outra atrás. Troca a perna. Não vacila. E vem. 15 segundinhos. Falei que eu ia ser duro. Hoje vocês vão acabar comigo aqui. 3, 2, 1. 15. Um saltinho, tá pessoal? 3, 2, 1. Ficou. Infraabdominal. Galera. Deitou no solo. O inferior do abdômen. 3, 2, 1. Não precisa descer a perna completa. Tira o quadril do solo. Tenta manter tua cabeça apoiada. Seus ombros apoiados. Não bate a coluna de volta no chão forte. Tenta apoiar. Vértebra por vértebra na voltinha. Seja gentil com a sua coluna. Se tiver muito difícil, dobra o joelho, galerinha. Flexiona esse joelho. 4, 3, 2, 1. Perfeito. Subiu. Esprol mais o agachamento, pessoal. Então, pega lá atrás. Quando você retornar, agacha. 3, 2, 1. Foi. Esprol. Agacha. Procura já vir com a perna na posição certa do agachamento. Olha o que eu ganho de tempo nisso. Pessoal, não preciso me ajeitar. Faço o esprol. Chego, agacho. Faço o esprol. Chego, já agacho. Olha. Faço o esprol. E já agacho. Faço o esprol. E já faço o agachamento. 3 segundos. 2, 1. Perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte. Superman, mais a conexãozinha de braço. Então, tô no solo. Superman. Flexão, certo? 3, 2, 1. Vai. Superman. Flexão. Sem tanta pressa. Tenta ser contínuo. Quando você subir no Superman, lembra daquela contração do glúteo, do alongamento do abdômen no comecinho do treino. Contrai seu glúteo. Tira a perna do chão. Tira o tronco do chão e sobe. E volto. 3, 2, 1. Perfeito. 30 segundinhos. Galera, toma um gorinho de água. Primeiro round. Deu pra sacar o treino, mais ou menos. A gente vai virar. Começar tudo de novo. E vamos fazer. Trenchinha lateral. Réco abdominal. Bora. Vamos recomeçar. 3 vezes essa rotina toda. E aí, depois, a gente vai fazer um desafio ainda. Bora pra cima? Tomar o gorinho de água de vocês. 3, preparou? 3, 2, 1. Vai. Vamos nessa, galera. Já encaixa mais ou menos o que é o seu exercício que você tem mais dificuldade. Olha pra ele com outros olhos. Vai se encontrando no treino, pessoal. Isso é muito comum nesse tipo de treino. Vai ter aquele exercício que sobe demais a sua frequência. Ou que é mais difícil em relação a partir de força. Vai se encontrando. 3, 2, 1. Certo? E aí, você vai tentando melhorar os seus pontos positivos. Claro, sempre. E melhorar mais aí dos seus negativos. 3, 2, 1. Tira o tronco do solo. A mão vai lá no pé. Repara que é um gesto consciente. Eu não subo que nem um louco. Não bato minhas costas na volta. Pessoal, se conecta com o seu corpo aí. Se conecta com a sua máquina. Bora. Tenta fazer todos os movimentos de forma consciente. Bora que isso é libertador pra quando você tá fazendo treino, galera. Vamos nessa. Você entender de onde tá vindo a força. 3, 2, 1. E vamos pra pranchinha lateral do outro lado. Eu bato muito nessa técnica, pessoal. Não é pra ser robótico o negócio. Vocês vão ter que fazer imitação do que eu tô fazendo. 3, 2, 1. Vai. Vocês têm que adquirir esse autoconhecimento, pessoal. Eu vou bater nessa tecla a vida inteira. Então, vocês pararem de pensar um pouquinho só em quantas calorias vocês estão gastando no teu treino. Mas o quanto ele tá te trazendo de coisa positiva de verdade. No sentido, não que essa caloria não seja, algo que é. Mas no sentido de você melhorar, gerar autoconhecimento. Entender seus pontos. Aí que você pode melhorar em relação ao performance mesmo de cada movimento que você tá fazendo. Deu? Isso faz toda a diferença, galera. Agacha a minha joelhadinha cruzada. 3, 2, 1. Foi. Eu sinto isso muito, pessoal. Toda vez que eu vou fazer esses esportes que eu pratico, eu fico cada vez mais certo do que eu tô falando aqui, galera. Esse trabalhinho de conhecimento aqui, ele reflete demais quando você for pra tráfica esportiva de verdade. Que é muito gostoso também, que seja o seu tênis no final de semana, seu beach tênis, seu vôlei de praia, seu futebol e qualquer coisa que você for fazer. Se você conhecer bem seu corpo, tudo fica mais fácil. 3, 2, 1. Mountain climbing e o oito trocado. Vai encaixar melhor seus limites e tudo mais. 3, 2, 1. Foi. Bora. Vamos nessa, pessoal. 10 segundinhos, bora. 3, 2, 1. Perfeito. Oblíquo, não é? Oblíquo alternado, lembra que os joelhos estendidos ou não, se for muito difícil. Flexiona o joelho e vai pra cima. Bora. Vamos nessa. Eu gosto, pessoal, de marcar o movimento encostando a mão no pé mesmo. Porque daí eu determino qual que é o meu objetivo da série, tá? Chegar até lá meu pé mesmo. Trabalhar com o maior amplitude possível. Foi. E agora, levantou e eu afundo com o salto, tá? Lembra dele? Um pé na frente e outro atrás. 3, 2, 1. Primeiros 15 segundos normais. Afundo é um exercício que dá pra fazer bastante repetição, então ele frita bem. Caso você não se sinta confortável saltando, não salta. 3, 2, 1. Se você sentir o que você consegue, pode pôr essa intensidadezinha a mais aí. 4, 3, 2, 1. 30 segundos. Flexão de braço. Toque no ombro integrado, galerinha. Não afasta muito as mãos da flexão, deixando um pouquinho mais fechada. Fica mais encaixado pra você tirar o braço. 3, 2, 1. Foi. Repara que eu toco nos dois ombros. Faça a flexão, tira uma mão, tira a outra. Tentando não balançar muito o seu tronco. O mínimo possível. 10 segundinhos, bora. 3, 2, 1. Não afundem pro outro lado, galerinha. Começando a fritação, né? 3, 2, afunda. Põe a mão onde você achar confortável. Pessoal, se precisar de deixar ela um pouquinho aberta pro equilíbrio, tudo bem. 3, 2, 1. Afundo e salto. Sempre vai ter um lado mais difícil. No meu caso é esse. Mais concentração e não olho pra vocês. 4, 3, 2, 1. Infra-abdominal, galerinha. Sempre vai ter. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar os unilaterais, mais alternados. Fica assim mesmo. Bora. Tira o quadril do chão e volta. Bora. Força, concentra. Lembra das orientações. 3, 2, 1. Sproul, mais um agachamento, galerinha. Lembra, a perna vai lá atrás, volta na posição correta já e agacha. 3, 2, 1. Vamos nessa. Se conseguindo. 3, 2, foi. Agora, galerinha, superman, mais flexão de braço. 3, 2, 1. Superman, flexão. Tenta subir com esse corpo bem duro. Se não conseguir, pode fazer a minhoquinha pra subir, ó. Tronco e a bunda. Bora. Se você quiser de forma consciente, com a coxa bem ativa, você não vai machucar suas costas. É uma forma de você ir ganhando a força da flexão de braço aí, sem o joelho no chão. 3, 2, 1. 30 segundos pra tomar água, galera. Pro último round, do que já foi um baita treino. Será, né? Mas depois a gente, pra dificultar um pouquinho a brincadeira, vai pra um desafiozinho final, né? Bom demais, galerinha. Vamos pra cima. A pausa é rápida mesmo. Só pra tomar um gole d'água. Enxugar o suor aí. E vamos pra cima. Prepara pra mais uma. Vamos nessa. 3, 2, 1. Foi. Pranchinha lateral. Bem, braço e encaixe. Agora é uma hora mais difícil, porque você tá muito ofegante. E esse é um exercício que você tem que parar. Não é pra acelerar, pra você retomar a consciência aí. Vambora. Vamos viver cada estímulo de forma diferente, galera. 4, 3, 2, 1. Essa é exatamente a linha de raciocínio que eu uso pra montar o treino, pessoal. É a mescla de exercícios de core, com força, com elevação de frequência cardíaca, com membros superiores e inferiores, de forma integrada. Bora. Essa é a química que eu uso aí. É a estratégia. São os ingredientes pra coisa sair legal, pessoal. Vamos nessa. Se concentra no movimento. Vamos. 7 segundinhos. Força. Briga, briga, briga. 3, 2, 1. Pranchinha lateral, outro lado. Essa é a ideia, galerinha. Juntar os exercícios de uma forma coerente, que possam ser feitas. Bora. 3, 2, 1. Pranchinha lateral. Força, 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 força. Vai lá. Se não tem ativo, tenta pensar nessa perna aí que tá querendo escorregar. Deixa ela no lugar. Bora. Briga. Força. Acha a estabilidade. Contrai bem esse glúteo. Deixa tudo esmagado aí. 4, 3, 2, 1. Bom demais, galerinha. Esqueci. Agacha mais velhado que usado. Pesado. Vamos nessa. 3, 2, 1. Agachou. Olhadinha. 3, 2, 1. Já vai no mountain climb com o jorninho trocado, galera. Lembra dele? Pefê, deixei aí só pra te irritar. O colchonete rasgado, virado pra você. Bora. Pefêzinho right. Gente, vocês sabem o que é com você que eu tô falando, vai. Mountain climb e o joelho trocado. Você acredita? Que ela descobriu qual que é o meu colchonete porque ele tá... Foi acho que ela que falou, se eu não me engano. Deixa eu te falar, viu? Vocês são mais loucos do que eu. E olha que não é muito fácil. Vamos, 8 segundinhos. 3, 2, 1. Obligo lá com o joelho trocado. Pronto, Fefê. Tá mais bonito assim. Vamos nessa. Obligo com o joelho estendido. Foi. Vamos nessa. Põe energia, galera. Vamos. Aqui quem faz o treino é vocês. Bora. Vai. Lembra que eu sempre tento mostrar pra vocês o caminho. Tem hora que é pra dar uma acelerada, tem hora que não. Mas se você estiver sentindo bem, tá funcionado, já entendeu como é que funciona a mecânica, vai pra cima e se mata. No bom sentido. Três, dois, um. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Mas assim, é pra se doar mesmo. É pra dar tudo. Afundo com um saltinho depois dos 15 segundos, galera. Vamos nessa. Vai cada um no seu ritmo. Não tenta repetir exatamente o que eu tô fazendo, replicar. Eu ia falar. Três, dois, um. Um salto. Não precisa. Se você não se sente confortável pra saltar, não salta. Se tiver que diminuir um pouquinho a velocidade, diminui. Tá tudo bem. Bora. Faz o seu treino. Três, dois, um. Flexãozinha de braço, mas tá com o ombro alternado. Cada um no seu ritmo e dando o seu melhor. Tá ótimo. Essa é a ideia. Bora. Três, dois, um. Foi. Fleta. Toca no ombro alternado. Flete. Flete. Agora vamos direto pro afundo controlado, galera. Três, dois, um. Foi. Primeiro no lugar. Eu gosto muito de usar mão, viu, pessoal? Minha mão, normalmente, pra me regrar aqui, ela vai pra frente. Força. Força. Vai lá com o soltinho. Pitando. Três, dois, um. Perfeito. Intra de abdômen, né? É isso. Vamos nessa, lembra? Com cuidado, com cuidado na volta do quadril no chão. Com cuidado na volta do quadril no chão. Três, dois, um. Foi. Dois, dois, um. Dois, dois. Dois, dois. Força. 10 segundos de intervalo Sproul com o agachamento Bora, terminando a rotina Pessoal, depois a gente vai fazer aquela Mortizinha lenta, 3, 2 1 Ah, subi rápido demais, tô tonto Voltou, agacha Vamos nessa, turminha Agora vamos lá, super mega, sucessãozinha de braço Último exercício da rotina Pra depois a gente fazer um desafiozinho final Prepara 3, 2, 1 Superman, flexão Superman, flexão Bora Deu? É isso 10 segundinhos agora off 10 segundinhos off não Agora eu vou apresentar pra vocês o treino pessoal Matamos nossa sequenciazinha aí Foram 25 minutos de treino Com os dois intervalinhos aí de 30 segundos Até agora Treininho bala Como vocês sabem A ideia desse começo do treino Só um pouquinho do sol aqui A ideia desse comecinho do treino É a gente conseguir fazer num ritmo mais constante Mais na mesma linha Sem acelerar muito E na hora que a gente propõe Que eu proponho aí os desafios A ideia é você fazer um contra relógio, tá? Então, como a gente tem níveis diferentes de pessoas aqui De alunos fazendo treino O que eu quero que vocês pensem? Pessoal, sejam conscientes com isso Se você tem dificuldade nesse momento E em alguns exercícios Vão ter exercícios com volume um pouquinho mais alto Vocês vão ver Que não adianta você acelerar muito no começo Faz o primeiro round Até você entender o seu ritmo Vê aonde você pode se esforçar E se superar um pouquinho mais E aí você vai Se você já tá acostumado com todos os exercícios Já entende o que ele vai produzir no seu metabolismo Vai pra cima e vai até o limite Agora essa é a hora pra você não tentar repetir Exatamente a velocidade que eu tô fazendo Se tem uma hora que você tem que não repetir é agora Agora é o teu treino É você com você mesmo O desafio é você ser melhor do que o que você fez ontem Ou do que você vai fazer amanhã Pense em você É você com você Esquece o que eu tô fazendo aqui São oito minutos de unwrap O que é oito minutos de unwrap? O máximo do número de repetições que a gente pode fazer Dentro dos oito minutos A gente vai girar até em loop Vamos girando até dar oito minutos Mesmo que eu termine uma série Faltem só dez segundos Eu vou começar mais uma série E fazer quantos forem possíveis Certo? Isso é um unwrap Oito agachamentos ou jump squats Pra quem consegue Vamos fazer o agachamento com salto Quem não consegue Só o agachamento Oito repetições Oito burps sem o salto Então Fez o burpe Cheguei aqui em cima Fez o burpe de novo Não dá o saltinho Certo? Só o burpe Porque a gente Quem tá fazendo jump squats Já tá fazendo com o salto Oito canivetes Galera O canivete O joelho vai estendido Até encostar Lá no pé E volta O canivete é muito difícil Ou canivete alternado Dois Cada um conta um Não precisa ser Um, dois, dois Um, dois, três, quatro, oito Ou remador São os primos mais tranquilos Aí do canivete E oito polichinelos Só oito repetições Por oito minutos Certo? Então oito minutinhos De pancadaria Quatro exercícios Simples, fáceis Mas que colocados aí Com estratégia E na sequência Vão dar um super gás Do jeitinho que a gente gosta Pessoal Consciência na hora de fazer Superação Vai se doando ao máximo De acordo com o seu nível Tenha a cabeça Que vai valer muito mais a pena Pra você chegar nos oito minutos Inteiraço Bem Sentindo que você deu o seu melhor Do que você chegar no terceiro minuto Falando assim Eu não aguento mais Fiz dois rounds E o Thiago é louco O Thiago não é louco O Thiago falou Você que não respeitou Certo? Então eu vou pra cima Sem pensar muito Agora Se você consegue Que nem um alucinado Vai embora Só respeita os movimentos Estou brincando Pessoal Vocês sabem que é pra tentar Fazer rápido mesmo No seu limite Mais claro Com cabeça Vamos embora Que eu não lembro nem Qual o primeiro exercício Já Vamos lá Mais uma vez Jump squat Ou squat Burp sem o salto Pra todo mundo Canivete Ou canivete alternado Ou remador Oito polichinelo Certo? Terminou o treino Clica aqui Na marcação Clica aqui nos comentários Quantos rounds você fez Marca os seus amigos Faz eu crescer No instagram Pessoal Vamos movimentar Esse meu insta Pra gente poder Trazer mais gente Pra cá Mais gente Fazendo o meu treino Quero ver Se a gente passar De mil No começo da quarentena Tudo bem que a galera Tá trabalhando já Mas eu passava De mil pessoas Agora eu vou até Colocar música de novo Porque daí o instagram Vai me tirar Bora galera Tirando a brincadeira Vamos pro palco Três Dois Um Foi Sete Oito Não esquece de dar um saltinho Da última A gente vai dar um salto No burp Vai Difícil fazer um burp Sem salto Viu A vida inteira fazendo Trash Canivetes Tenta encostar no pé No canivete Que eu imaginei Galera Mais ou menos Um minuto Por série Como Hurro Viu Vamos Vamos Viu Eu sempre falo isso, mas eu vou cantar menos o treino agora, porque agora é cada um por si. Vamos cuidar do sol para achar seu ritmo. Se estende em cima no burke, tem que terminar com o corpo lá e lá no alto. Sem roubar. Ninja rouba subir, né? Vamos lá. 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 Boa, galerinha. Vamos nessa. Chegando em quatro minutos de treino. Metade. Vamos lá. Beleza! Beleza! Tchau! Ah! Bora galerinha, 2 minutos e 10 para terminar. Ah! 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 Vamos nessa! Boa galerinha, quase um minuto faltando, hein? Um minuto agora. Ah! 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 Bom demais! 15 segundinhos! Boa! 3, 2, 1, bom demais galerinha! Isso aí! No meu caso aqui, eu consegui fazer oito rounds e mais duas repetições, se não me engano, de jump squat, do agachamento com salto. Bom, essa é a proposta, tem que estar aí dentro do seu limite. Na primeira série, eu fiz em 54, 55 segundos, então já virou uma meta para mim. Isso acho que é uma sacada para vocês começarem a... Não é tão fácil falar agora, viu? Essa é uma meta para vocês começarem a encaixar, você tentar ser consistente, essa é uma palavra muito importante na atividade física, principalmente nesses treinos em loop. Se você consegue ser consistente, consegue manter o mesmo ritmo, significa que você não errou na intensidade, galera. Até de repente errou para menos. Eu sei, eu me conheço. Podia ter... De repente até... Confesso que eu acho que eu podia ter ido um round a mais aí, ter feito mais forte, isso feito para nove rounds. Valeu, tamo junto! Obrigado por tudo!